No começo De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Seu amor é meu